Oi meus amores, hoje vamos fazer uma simpatia para a cigana do ouro, para deixar o seu ser de luz, o seu ser amado muito apaixonado, você vai precisar de uma lata de leite condensado e você vai precisar de apenas um pêssego, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Você vai precisar do nome do seu amor, vai precisar de um papel e uma caneta e vai precisar de um copo ou de uma taça. Então vamos lá, essa simpatia você vai fazer na lua cheia, na lua crescente ou na lua nova, não pode fazer na lua minguante. Já abri o pêssego e já cortei aqui a embalagem do leite condensado, agora você vai pegar uma taça ou um copo, você vai pegar o nome o nome do seu amor ou do seu amado e vai colocar no fundo da taça ou no fundo do copo vou precisar apenas de um pêssego, pega um bem bonito e coloca aqui no fundo da taça ou do copo, apenas um. Vai pegar o leite condensado e vai falar assim salve cigana do ouro, cigana, adoça essa pessoa, adoça o meu amor, cigana te ofereço essa taça pedindo a cigana para adoçar essa pessoa para mim, traga essa pessoa cigana doce, apaixonada, enfeitiçada por mim, só isso, apenas o leite condensado e um pêssego e um nome. Simples assim, deixa, deixa no alto, não pode colocar no chão posso acender uma vela? Pode, coloca uma vela, oferece a cigana do ouro e peça a ela para trazer essa pessoa doce, enfeitiçada, apaixonada por você, assim como esse leite condensado ele é doce, assim como esse pêssego, ele é doce, você vai trazer essa pessoa de volta para mim, doce, apaixonada, enfeitiçada por mim. Se você já tem um relacionamento e quer adoçar a relação de vocês, você pode fazer também, tá? E pode pedir também a cigana se você quer um novo amor para trazer um amor bem doce, apaixonado por você e aí você coloca um papel em branco não coloca o nome de ninguém porque você quer um novo amor. O papel, você tira o papel, não joga o papel fora, se ele desmanchar, não tem problema, aí tem que realmente descartar, mas faça com fé, peça a cigana para trazer esse amor de volta, completamente doce, assim como o leite condensado é doce, assim como o pêssego é doce, que traga essa pessoa completamente doce por você. Faz com fé que já deu tudo certo, tá? E a vela, você não precisa acender, você acende se você sentir no seu coração que você tem que acender uma luz para a cigana. Eu, por exemplo, eu não estou acendendo nada, estou oferecendo, estou pedindo, mentalizando, sabe? Estou ensinando para vocês, é muito simples e é muito forte também, faz com fé que já deu certo. Então essa foi a nossa magia, espero que você tenha gostado, deixa seu like se você gostou da simpatia de hoje, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!